O esporte do esporte show veio acompanhar o lançamento do projeto de marketing do Paranaclube. Ao meu lado, o responsável pelo projeto, Marcelo Romanievich, popularmente conhecido como Marcelo Romano, que vai nos trazer detalhes a respeito desse projeto, Marcelo. É um projeto que começou hoje, realmente é um processo longo, a gente está lançando um primeiro, está dando um primeiro passo no marketing e imagina, já temos estruturado, como a gente apresentou hoje para todo mundo aqui, o desenvolvimento dessas ações ao longo do tempo. A gente tem ações previstas para acontecer em curto prazo, médio prazo e longo prazo. O tema Sempre Paraná, que é o tema da nossa campanha, é um tema que saiu das arquibancadas, das conversas dos nossos voluntários do grupo de profissionais de marketing que trabalham conosco, há mais de um ano, no desenvolvimento desse projeto, e que conversam com as pessoas, com os companheiros paranistas, e nessas conversas começou a aparecer repetidamente a palavra sempre, sempre vou estar junto, sempre o Paraná, sou sempre tricolor, faça chuva ou faça sol, a gente vai estar sempre com o Paraná. Então dali a gente tirou a matéria-prima para desenvolver depois com os especialistas da área, esse projeto com esse formato que vocês viram aqui. Foram necessárias quantas noites sem dormir, quantas brigas, quantas discussões para se chegar a um acordo, a um ponto em comum? Olha, quando você reúne quase 30 pessoas, 30 paranistas, torcedores fervorosos pelo time, que são profissionais de marketing, que tem especialidade no assunto, Então você junta ali muita energia, muita emoção, muito conhecimento, e um dos grandes desafios foi a gente peneirar quais seriam as ideias prioritárias para a gente colocar em prática. Porque juntou 30 marqueteiros paranistas de coração, a lista de ideias realmente ficou muito grande. O que a gente precisa fazer? Ter pé no chão, baixou a adrenalina, pensamos com a razão e elaboramos um plano de voo aí para o longo dos próximos 10, 12 meses. Está colocando devagarinho cada coisa e a gente vai mexer no que precisa para o que o torcedor goste e venha e se envolva cada vez mais com o nosso clube. Dentre os pontos a serem destacados e os objetivos traçados por vocês, você pode colocar para o torcedor paranista que o principal objetivo que hoje o Paraná Clube busca é a fidelidade do seu torcedor? É o envolvimento. A gente quer que o torcedor paranista dê um passo a mais, mais do que ele faz hoje. Então, se o torcedor não está acostumado a ir com frequência ao jogo, que passe aí com frequência. Aquele que vai com frequência, que passe aí com frequência e leva um amigo. Aquele que já vai com frequência e leva um amigo, que comece aí com frequência e comece a incentivar cada vez mais, que reclame menos, que deixe para avaiar depois que o jogo acabar. Enfim, que a gente consiga esse envolvimento através da presença no estádio, do apoio ao time, do consumo dos nossos produtos licenciados, que é uma das nossas frentes de ação que esse projeto prevê. E que, dessa forma, a gente consiga satisfazer o consumidor e gerar receita para o clube, que é o que a gente tem como objetivo final. O maior jogador de vôleibol na atualidade, o Giba, e o prata da casa, Gil Liano, foram os escolhidos para serem as referências deste projeto. Por que é que outras referências não aparecem no projeto paranista no momento? Casas do goleiro Regis, do meia Ricardinho e do atacante Saulo, que ajudaram a escrever a história do Paraná. Giba é sempre o Paraná. Juliano é sempre o Paraná. E tem muita gente que é sempre o Paraná. Como eu falei, não é uma campanha pontual para 2008. É uma campanha que foi projetada para ter uma vida útil longa. E o fato de a gente usar o Giba, usar o Juliano, pressupõe que a gente tenha uma avenida aí preparada já, para utilizar outras personalidades que também sejam, assim como eles, sempre o Paraná. Marcelo, a equipe do Sport Show, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, por todo o projeto apresentado e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Queria agradecer a todos e chamar e dizer para todo o torcedor paranista que a gente está trabalhando muito, que foram 10 meses até hoje aí de trabalho árduo, voluntário, e que a gente está tentando, e que a gente vai criar um projeto de marketing consistente, na velocidade correta, da maneira como ele tem que ser feito, com a qualidade que ele merece, que ele precisa, e a qualidade que o torcedor quer. Então, acima de velocidade, a gente está primando também pela qualidade. E a gente, devagarinho, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, vai estar trazendo outras novidades que já estão previstas, como a gente demonstrou hoje aqui. Alfonso, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e apresentar as beldades que vieram a brilhantar este evento promovido pelo Departamento de Marketing do Paranaclube. Ao meu lado, quatro lindas garotas. A primeira delas, de nome? Gislaine. Aline. Ana. Camila. E as quatro gostariam de aproveitar para deixar um recado ao pessoal do Esporte Show. E o recado é... Um beijo, Esporte Show!